COVARDE! O homem que ameaçou o padre Júlio Lancelotti implorou para a polícia não divulgar sua identidade. E a polícia, com seu grande senso de empatia, acatou. Escreveu o homem que Lancelotti é um FDP. Um petista de M e que seus dias na terra estão contados. O tamanho da fé cristã do padre vai determinar se o sujeito será punido. De qualquer forma, que mudança, não? Um sujeito que diz para outro que os dias dele estão contados em menos de 24 horas, afina, rebola, chora, implora pelo seu próprio nome. Sabe por quê? Porque o bolsonarismo, e não tenha dúvida de que é disso que se trata, se caracteriza principalmente pela COVARDIA. Assim como um homem que riu, imitou e provocou 700 mil mortes de uma doença evitável, chorou em frente às câmeras dois anos depois. COVARDE É O ADJETIVO PARA DEFINI-LOS QUER PROCESSAR O CARA? NÃO QUER? É SUA ESCOLHA. APENAS FAÇA-ME UM FAVOR. JAMAIS LHE DÊ AS COSTAS. COVARDE CRÔNICA DE LEO BUENO Para quem ainda não sabe, LEO BUENO é um jornalista independente, trabalhou na Semasa e Mauá, estudou jornalismo na Metodista. Concluiu os estudos em 1996. Vive em Santo André, mas já morou em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Nasceu no dia 7 de maio de 1973, em San Juan, Porto Rico. Casado com Érica Suzuki, desde 9 de dezembro de 2000. Casal bonito e inteligente. O homem que ameaçou o padre Júlio Lancelotti, implorou para a polícia não divulgar sua identidade. E a polícia, com seu grande senso de empatia, acatou. Escreveu o homem que o Lancelotti é um FDP, um petista de merda, e que seus dias na terra estão contados. O tamanho da fé cristã do padre vai determinar se o sujeito será punido. De qualquer forma, que mudança, não? Um sujeito que diz para outro que os dias estão contados, em menos de 24 horas, afina, rebola, chora, implora pelo seu próprio nome. Sabe por quê? Porque o bolsonarismo, e não tenha dúvida de que é disso que se trata, se caracteriza principalmente pela covardia. assim como um homem que riu, imitou e provocou 700 mil mortes de uma doença evitável, chorou em frente às câmeras dois anos depois. Covarde! É o adjetivo para defini-los. Quer processar o cara? Não quer? É sua a escolha. Apenas faça-me um favor. Jamais lhe dê as costas. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo o que consome.